Vocês estão curtindo essa paisagem, né gente? O Mineirão é realmente lindo. E ele agrada não só os amantes do futebol, aqui também tem muitas festas, festivais de música e muitos outros eventos. Então, quando vier a BH, não deixe de conhecer o estádio. E não se esqueça de se inscrever, de acionar o sininho e de dar um joinha. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.